Juntos com tantos amigos É hoje bem mais uma alegria É hoje bem mais uma missão Você é um mistério Venha pode me indicar Entender como é sério Tudo bom, como vai, vai, vai Beijo ao meu chão, bate palmas Os amigos batem no pé Nós queremos uma pista A pique de somente